Música Vamos voltar aí mais uma vez com a MC Tudo junto com a Valeu, canal clandestino de channel Olha, deixa eu ver se tá bom aqui Deve tá né Tá bom, tá bom, tá bom Olha nós e com mais um Oi, 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 presta atenção Dá mais um rolê de moto aí, aproveitar o verão né Que o verão nosso aqui é curto Então quando Quando acontece de esquentar A gente tem que aproveitar né A gente aproveita Hoje estamos em três motos aí ó Essa aí que tá parada aí Deixa eu arrumar o microfone Ah, o microfone não sei se tá bom Deve tá bom né Tá de boa Tem outro Tem outro amigo nosso daqui atrás Aqui com uma Triumph Ou melhor, todas as duas é Triumph Triumph, Triumph E nós GMT né Vamos descendo aqui em direção a Eastburn Tá cheio de bikers aí Tem bastante O poço que a gente parou lá Tava Quando a gente saiu né Pra falar assim Quando a gente acabou de sair de lá Começou a chegar Ao monte lá Com as Harley Esse daí ele tem uma Suzuki Além dessa daí né Aquela mais Superbike né Passou mais um Essa aí tá prendendo agora Tá com o L na moto Quando tá com o L na moto Tá prendendo Esperando que não Sai a água né Eu ainda tô procurando um banco melhor Pra essa moto aqui Porque esse daqui Esse aqui é o original dela né É terrivelmente ruim Parece que tá sentado em cima De um pedaço de madeira né Muito duro Ai carai Peguei o buraco ainda Ai a dele aí ó A moto do tiozão né A outra do rapa do filho dele aqui É a Trivon 675 E os dois tem a Suzuki igual né A 22 Hastings Confortável né Pra viajar de dois Pra viajar de dois Se é boa Opa Eu tenho mania de dirigir De acelerar Só com esses dois dedos aqui E os outros Melhor Desculpa Eu acelero com esse daqui né Que seguro aqui né E os outros Fica tudo lá no No freio né Só que as vezes Pra descansar o dedo Eu seguro com a mão toda Só que aí não tem Acessibilidade nenhuma né Ou seja Se eu ficar Com os dois dedos aqui Digamos assim né No acelerador dela aqui Eu tenho a sensibilidade toda Mas se eu segurar Com a mão toda aqui Eu não tenho Eu vejo muitos aí Conseguem né Girar assim né Mas eu não Toda vez que eu Descansar os dedos né Porque começa Toda vez que Eu dou esses rolês No final de semana Com ela Eu cheguei aqui Tá uns calos aqui Na curva da mão Aqui Só que aí Quando eu passo a mão toda Pra O punho dela Que eu perco a sensibilidade De uma acelerada Que ela dá uns pulos Aí a caroneira Que tá atrás Aí Às vezes Ela chega a levantar As perninhas né Ó Caralho Bora passar Ficou vermelho Semáforo Ficou vermelho Ah, o John ficou lá no semáforo, esse filho dele era um daqueles que... Ah, que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu ando pra caralho, que não sei o que, que não sei o que lá. E o cara ama. E não, eu vi sua foto lá, cara, você tem um MT, eu tenho uma Triumph, top. Ah, que não sei o que, que ó, pra ficar atrás de mim é canseira, é canseira, é canseira, é canseira. Ai, top, cara. Não porque eu faço isso, que eu faço aquilo, top, cara. Não porque eu corro pra caralho e não sei o que, porque quem anda comigo tem que manter o passo e eu, top, cara. Você sai com o cara na rua, você tem que estar esperando ele o tempo todo, né? O tempo todo senão você perde ele. O primeiro dia que a gente deu uns rolês juntos aí... Ele, uai, cara, a luz de freio só tá queimada. A luz de freio minha tá queimada? Ele é, não, eu vi você descendo lá na minha frente lá, é... É... Eu não vejo a luz de freio só acendendo. Eu falei, se você não vê a luz de freio acendendo, porque eu não tô freando, porra. Você tem que acelerar, não tem que frear, não. Ou seja, né, o cachorro quando ele tá lá assim demais na beirada do portão, se você abrir o portão ele corre lá pra dentro do banheiro, né? Fala, fala, fala e não faz nada, né? É sempre assim. Já o pai dele aí, o pai dele manda pra caramba, viu? Até nessa moto aí ele... Ele toca bem pra caralho. Eu deixo sempre ali na frente, que ele sabe as estradas massa pra andar, né? Ele quando ele tá na Suzuki dele aí, é difícil pegar o véio, viu? Não dá pra pegar o véio, não. Manter o passo dele é... Ele manda muito bem, viu? Já o filho tem que estar esperando o tempo todo, né? E ele fica caladinho na dele, né? Você é bom de moto, cara? Ele... Ah, eu ando. Já o filho diz, não, eu toco pra porra. Eu sou o cara, eu sou foda, eu sou isso, eu sou aquilo. E eu sei que... Ah, eu nem de moto eu gosto, cara. Ah, mas você tem uma? Top, não sei o que, não sei o que lá. Ah, né, né? Só pra... Só pra entregar pizza no final de semana. Sem nem andar de moto direito, não. Cara, fica enchendo a boca aí pra falar coisa que não sabe, pra passar vergonha depois, é foda. Ele vai ficar quietinho. Sem nem, não沒關係. Um túl, Tentandista. Não pouco, não.. Ou... Ou... Tentando... Então eu vou ficar com curveira. Mais... região de tombridge a parte aqui é bonita a partir daqui eu gosto dela acho massa eu vou colado na rabeto do outro aí ele fala agora você não desgruda em eu falei assim não é eu vou atrás aí eu vou seguir se sai junto tem que tá todo mundo junto não então bridge well ssssshhhhh sssshhhh ssssshhhhh ssssshhhh ssssshhhhh ssssshhhhh Vamos lá. Teve um caminhão do Morrison's. Um double-decker deles, né? Aqueles de dois andares, aquelas carretas de dois andares, né? O cara bateu na ponte aqui na... acho que não sei se é nessa daqui. Acho que essa aqui é a 26. A 26. Na 26, é que próximo aqui? Uma ponte claramente de 4 metros e meio, o cara passa com a porra de um baú de 5 metros e 18. Um dafo, né? Tava com um dafinho da feirinha. Acho que é nessa estrada aqui. Os motoristas fixos do Morrison lá reclamando que... Eles pegam muito o motorista de agência, né? Pra cobrir o estúdio, né? Tudo mais. E... É igual eles falam, né? Muitas vezes não tem cara treinado, nem nada, né? Tipo, a agência não treina, né? Não sabe também se o cara é bom ou não. Né? Se o motorista chegar lá falando assim... Ah, eu sei dirigir. Eles não vão com a pessoa, né? Eles pegam e mandam o motorista e falam, ó... É... Vai pra tal empresa pra fazer tal turno. Só. Né? Então assim, eles não... É... Igual se o cara for trabalhar direto pro Morrison, direto... Igual pra gente, né? Tipo assim, eu vou com o cara ver se o cara... É... Se a pessoa tem alguma noção ou não. Se não tiver, obviamente, assim... É... No meu caso, né? É... A gente tenta, né? Dar uma força, né? Treinar. Se a pessoa tem uma noção, né? Ah, tá meio ruim pra manobrar. É... É... Um pouco de treino a pessoa fica boa, né? Alguns, né? Outros... É uma média no começo e é uma média no fim também, né? Não tem jeito. Mas... É... É... Na agência não, né? Na agência o cara vai lá, deixa o correio e tudo mais e... Ainda mais se tiver um período que tá precisando muito. Ah, beleza. Tá contratado. Vai no mostro dirigir hoje à noite. O cara vai lá e soca um double deck no rabo dele. Que eu achei estranho que... Geralmente o mostro, quando... Antes de eles dão os double decks, eles treinam a pessoa, né? Mas, sei lá. Pelos comentários que eu vi lá, deus lá dos motores lá, era... Era... Era motorista de agência, então... A visela do capacete vai enchendo de mosquito. Foda, né? Eu acho que foi nessa estrada aqui, né? A 26. Acho que eu perco de perto aqui. A minha escrita é o Tom Bridge. A região que Tom Bridge é essa daqui? Fim de Deus sumiu lá atrás, lá. Eu fiz uma roda murcha. Eu fiz uma roda murcha. Sou eu lá, não tô vendo ele não retrovisou mais, não. Tá tudo verdinho agora, né? É... Primavera. Olha o cara vendendo cereja aí, ó. Cherries. Cerejinha boa. Tem uns radars aqui, ó. Esqueletinha com a carreira atrás. Esqueletinha com a carreira atrás. É isso Ele balançou na cabeça Fica doide, hein? Tá lá atrás, ó Espere aí, ele Você tá? Vê já, vem! Ele fica doido Vai não que tem bairro aberto Vai não que tem bairro aberto, mas vai parar ali E os dois vão começar a discutir Tombo da bola de um caralho Porra, porra, essa moto vai dar, cara Comprar uma moto bonita pra ficar andando ali com a véia Ele fala, deixa ele Acho engraçado Olha o radar aí 30 por hora 30 Moto é igual ao esqui Eu que andava muito de montanha É igual ao esqui, cara Quando sai uma turma boa É bom sair sempre com quem mais ou menos Você sabe que acompanha o passo Porque tipo assim O cara vai esquiar igual a gente andava Mais ou menos a gente era quase no mesmo nível Então assim Você sair lá de cima Chegar lá embaixo todo mundo junto E moto mais ou menos a mesma coisa Se você pegar o nego que não Que não anda bem Começou a comer de rau já Como é? Ele fez uma parte de merda que guida como uma velha Todas as vezes a gente tem que esperar Sim Vá bem, é um corrido Mas pelo menos a gente tem que manter o passo Vai Eu não sei Eu não sei Eu estou esperando o 3x2 Mas eu não sei Eu não sei Conconcei a minha volta Essa última volta que passa o carro Ela não sei Ela não sei Ela não sei Ela não sei Mas ela está naiva Mas ela vai passar Ela vai�를 ter que fazer Muitas vezes, ela vai se não Que vai fazer Mas ela vai se não Mas ela vai se não Mas ela vai ser Ele arrumou essa menina aí tem pouco tempo. Vedi, se John... Se John riesce a provar uma dona, aquele lado, não? Se ele puder encontrar uma dona, aquele lado não puder. Se ele lhe racconde, dirá que amanhã vai com o passeio. Sim, seguro. Mas quando eu vou comprar ela, não tem os segredos lá atrás. Não, não tem os segredos. Não tem os segredos. Não tem os segredos, não tem os segredos. É, agora quando ele chegar no posto, o serviço já é pleno de masque, e o guarderão. Uau, que bela moto tu hai. Essa cidadezinha aqui, ela é de gente que tem dinheiro. Não. O que é que a senhora sou eu? Essa cidade de gente que tem um tutu. Luiz C, Luiz 79 Que lé, hein? É Já joga aqui, ó Luiz 79 Deixando a seta ligada Ou eu nunca coloco Ou quando eu coloco eu esqueço de desligar Até esqueci o que eu tava falando antes Ah, é manchuva aí, hein Tô a fim de moer hoje, não Food and wine É isso aí Comida e vinho Ele conhece os radars dessas estradas todas Toda vez que a gente tá no gás danado Ele começa a balançar a mãozinha, né É questão dali a pouco aparece o radar E aí, vai me raiz, né E aí, vai me raiz E aí, tá porra Hehehehe E aí 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 É, mesmo que a moto te choos, não ele anda Ele toca bem pra caralho, velho Sentado, parece que você tá sentado no sofá com essa moto aí Bom, vamos encerrar esse vídeo por aqui, porque senão vai ficar comprido demais Aí fica chato, não sei o que, não sei o que lá Ou isso eu gravo mais uns 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 aí no dia Pra quem gosta Obviamente tem que arrumar tempo pra editar até os outros do caminhão lá Sem tempo esses dias aí, mas vai dar tudo certo Beijo na bunda cambada, até a próxima Comenta aí, né Ah, eu curto os vídeos da moto também Não, não curto não Vai se fuder com essa porra de moto Quer saber se não, quero é o V8 A gente tem uma ideia, né Aceitação Eu sei que as visualizações Viu, vou ali, vai fã dos vídeos da moto Respeito do caminhão O velho, canal de caminhão, né Então, as visualizações dos vídeos na moto Ela é bem inferior aos outros, né Então, mais ou menos, já dá pra ter uma ideia Mas, tem vários aí que gostam, né Comenta aí Vamos passar também Boa 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma